Salve, Muitos! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente está trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Estou aqui no cenário novo, né, que o Agente Negão me emprestou aqui. Por enquanto vai ser assim, beleza? Estarei vendo um vídeo com vocês lá no canal do Master Reset, continuando aquela série que ele está fazendo. No caso, é a verdadeira história dos ganados Resident Evil 4 Incubate, ou Incubate, eu acho que é assim que fala em inglês, tá? Eu estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações e eu gosto muito desses vídeos que ele faz, até porque é bem esclarecedor muitas coisas que a gente achava que sabia e, na verdade, não sabe. Peço desculpa aí por esse áudio, tá, galera? Eu estou gravando aqui com o meu celular, que está aqui embaixo, tá bom? Se não tiver muito legal, é por enquanto vocês saem mesmo. Vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o Negão, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ah, delícia! E aí, tu já sabe o esquema? Espada no Negão está aqui pra você beijar à vontade e continuar sempre agindo dando visualizações e depois disso você se levanta e vai dar aquela nadadinha com o tubarão. Sem mais enrolação, se demora, bora para o que interessa, direto para o React, é claro, depois da nossa vinheta. Valeu! Alexandre Mária! Recentemente eu postei dois vídeos no canal que fazem parte de uma sequência. O primeiro se chama Ganados, a origem. Nesse vídeo eu havia encontrado na internet as imagens dos créditos finais em HD, imagens essas que contam a história da vila. E apenas com essas imagens eu fiz um roteiro inteiro com a minha interpretação sobre elas. Muito bom, por sinal. Em sequência eu fiz um vídeo sobre a teoria de o porquê da ausência das crianças do jogo. Uma delas, inclusive, criada por mim. E esse vídeo faz parte dessa sequência. Inclusive esses dois vídeos que ele falou já estão aí no canal, tá? É só você dar uma olhada. Eu fiz o react também. Então recomendo fortemente que você assista os dois vídeos anteriores para entender melhor o contexto desse aqui. Óbvio. Pode pausar esse aqui e ir lá que eu te espero. Pronto? Prontinho, bora que bora. Agora que você já viu os vídeos anteriores, bora começar. Uma coisa que eu quero deixar claro é que para fazer esses dois últimos vídeos anteriores, a única referência que eu tinha era os desenhos que eu havia achado em HD na internet. Até então eu achava que era a única coisa que tinha em relação a isso. Os vídeos se baseiam puramente em interpretação de imagens com ligações de coisas do game, como notas, cheques que o Leon faz pela vila e etc. Porém, logo após eu postar o vídeo da teoria sobre as crianças, alguns comentários estavam dizendo que alguém tinha feito um vídeo no mesmo estilo. Quando cliquei em um dos links que os inscritos comentaram, eu caí no canal chamado Alertemos, que coincidentemente ou não, fez um vídeo sobre as crianças do jogo também, porém um mês antes do meu. E para deixar claro, eu descobri essas imagens em HD por causa de um vídeo gringo chamado Resident Evil 4, Mistérios Não Resolvido, Crianças Desaparecidas, só que em inglês. E se... Tem que deixar bem claro mesmo, porque tem gente que acha que se ele não falasse isso, eu ia estar colageando alguém, então é realmente... Nossa, o trabalho aqui no YouTube é... é complicado. O vídeo é de nove meses atrás, e eu encontrei tentando encontrar teorias sobre as crianças na internet. Eu tive a ideia primeiramente de fazer um vídeo sobre as crianças, e acabei encontrando as imagens em HD, o que me fez fazer ganados à origem. Mas a questão não é essa. No vídeo desse canal pequeno, Alertemos, ele havia encontrado algo que eu não havia, uma escã que mostra os dois últimos desenhos, porém com o texto em volta. Com isso eu fiquei muito intrigado. Pois realmente, nas imagens que eu tinha, dava para ver umas bordas azuis, que indicavam que a imagem estava cortada, só que... Eu não tinha como saber. E esse canal parece que encontrou a imagem inteira, e ainda com uma história escrita nela. E foi aí que a minha pesquisa começou. Pois eu queria saber se aquilo realmente era canon, ou se eram coisas criadas por fãs. E durante a minha pesquisa, eu descobri que no dia 29 de setembro de 2006, a Capcom havia lançado o DVD book de Biohazard 4 chamado Incubate, que traduzindo para o português, significaria algo como chocar um ovo, algo assim. Com certeza fazendo relação aos ovos do Parasita. E esse DVD book foi lançado para cobrir histórias não contadas durante o jogo, para tapar furos de roteiro, algo desse tipo. Esse Parasita do Resident Evil lembra muito aquele do... Aquele... Como é que é o nome daquele filme, rapaz? É... O Exterminador não. Caraca. Alien vs Predador. Aí o do Alien, aquele bicho que pula na boca da pessoa, e joga o ovo lá, e... Aí ele estoura toda a pessoa por dentro, gente. E aí nasce o bicho lá. O DVD que vinha, recontava a história do jogo com ângulos de câmeras diferentes e sem gameplay. A história é a mesma do jogo, tem todas as cutscenes, só que entre as cutscenes, o que seria gameplay, na jogatina, eles colocaram alguns videozinhos e alguns ângulos diferentes. É até que interessante. Deixarei o link na descrição para vocês verificarem quando o vídeo terminar. Porém, o que mais nos interessa é o que vem junto desse DVD, um livro. Que adivinhem? É da onde vêm as scans em HD das imagens dos créditos finais. Porém, infelizmente, só foi lançado no Japão, em japonês. A Monique Alves, do canal Resident Evil Database, fez um video bem interessante mostrando esse livro em mãos. Deixarei o link na descrição para quem tiver curiosidade. Legal, legal. Mais incrível para mim, foi desligar todas essas gravuras acompanhadas de uma história escrita oficialmente. Porém, ela nunca foi lançada em inglês. Isso é um problema. Em uma página da wiki do Resident Evil, é possível achar todas essas scans em HDs originais. Veja. E pesquisando mais um pouco, felizmente encontrei esse site com um tópico inteiro que fala exclusivamente tudo sobre o Incubate. Nesse mesmo tópico, também tem algumas informações interessantes e trailers antigos que podem fazer um bom vídeo futuramente. E segundo o escritor do tópico, ele mesmo pediu para alguém traduzir essas histórias em japonês para ele. E uma pessoa de bom coração com o nome Bjorn, ou Bjorn, acho que é assim que fala, traduziu para ele e para nós. Nesse tópico, você pode baixar todas as imagens em HD zipadas. É só clicar lá, se quiser, você mesmo baixa. Pois bem, eu as baixei. E dessa vez, todas elas estão em inglês, graças ao cara que traduziu. Porém, agora eu sei, vocês querem vê-las em português. Vocês querem saber a história em português. Pois bem, eu ia ter o trabalho de traduzir tudo isso para vocês. Mas quando eu estava começando o trabalhão de traduzir, decidi dar uma pesquisadinha antes para ver se alguma alma bondosa BR já havia traduzido. E graças a Monique Alves do Resident Evil Database, eu não precisei traduzir. Deixarei o link da matéria e do canal do Resident Evil Database na descrição. Porque, ufa, tive um trabalhão poupado aqui. O único trabalho que eu tive foi fazer as imagens nas versões traduzidas no Photoshop. E serão essas imagens traduzidas que passarão daqui adiante na tela. E para quem quiser baixar as imagens traduzidas, deixarei o link aqui na descrição. Então, a partir de agora, vou lhes contar a história, a verdadeira história canônica dos ganados. Pelo menos segundo esse livro. E depois, irei dar as minhas considerações finais. Esse giro de tela aí quase que me fez cair aqui para trás de tonteiras. Gente, como é que eu deixei meus óculos lá? Se não ia dar efeito do cromaquia aí, ia dar ruim aqui. Preparados? Então vamos lá. Quer dizer, da casa do agente negão. Pensamentos malignos caem como gotas em um rio cristalino. Eles silenciosamente formam ondulações na água e pouco tempo depois o rio está manchado como se fosse por lodo. O coração puro se perde, manipulado e preso por correntes como por uma maldição. Há uma vila guiada por ensinamentos malignos. Uma vila de tristeza. Não há flores na estrada, nem vozes alegres e nem traço de calor de vida é encontrado em lugar algum. A única pista a respeito de quem eram os aldeões que costumavam viver aqui está em rascunhos e bilhetes espalhados e deixados para trás. Nessa vila, as pessoas estimavam os mais velhos, seus vizinhos e o rosto sorridente de suas crianças. É uma vida simples e alegre onde as pessoas trabalham duro para manter os velhos costumes e tradições. Uma vida pacífica. Durante esta época adorável, eu nasci e voltei à terra. Eu amo esta vila. Eu queria que ela tivesse continuado assim para sempre. Às vezes eu paro para pegar emprestado os escritos dos aldeões e leio as coisas a respeito desta vila maravilhosa para passar para as crianças ainda não nascidas das próximas gerações. Tanto os homens quanto as mulheres trabalhavam duro na vila. Quando chegava a época do plantio, a vila inteira ficava ocupada com os preparativos. No refrescante sol matinal, o sino tocaria e as pessoas viriam das fazendas. Gotas de suor brilhavam ao sol nas testas dos homens que cultivavam o solo. As mulheres cantavam e conversavam umas com as outras, mas elas também estavam ocupadas ajudando no plantio. Ao meio-dia, todos se sentavam e descansavam e comiam o almoço que estava preparado para eles. O pão assado fresquinho preparado pelas esposas dos homens nos ajudavam a se recuperarem de sua fadiga. Deixou com fome. Então era hora de voltar ao trabalho. Para os aldeões, trabalhar no campo era como criar crianças. Com o amor dos aldeões e a benção da natureza, eles teriam uma boa colheita em breve. Para mim, era assim também. Até as crianças começaram a ajudar cuidando das vacas e galinhas desde cedo. Como eram apenas crianças, era um trabalho duro transportar os baldes cheios de leite que os homens tiravam das vacas. Os laços sanguíneos na vila eram fortes. Podia-se dizer que a vila era uma grande família. Era uma ligação forte que fazia com que todos na vila ajudassem uns aos outros. Todos os garotos da vila sabiam que quando crescessem ajudariam a vila a prosperar com o melhor de seus talentos. Meu pai era um homem de poucas palavras, mas tinha pulso firme para ordenhar as vacas e me deixava experimentar um pouco do leite de seus dedos. Tinha uma doçura leve e um sabor muito rico. Era delicioso. Em algumas horas iríamos tomar esse leite em casa. Na tarde de nosso dia de folga um de meus amigos nos convidou para jantar. Eu estava trabalhando numa escavação no antigo castelo das Redondezas. Como estava muito feliz por poder participar de um trabalho tão importante ele nos contou a respeito e demonstrou orgulho. Eles tinham muitos pratos deliciosos enfileirados. Mas para mim o maior prazer estava em nos sentarmos juntos como uma família. Também nesta casa eles valorizavam a mobília e os talheres antigos e cuidavam bem deles. Levavam uma vida simples assim como a nossa família. Mas o modo como organizavam tudo era muito legal. No jardim lá fora eles tinham um pequeno canteiro de flores. Eles pararam em fila diante dele e eu peguei meu pincel. Como agradecimento pelo jantar eu pintei o retrato que eles poderiam dar a seu bebê quando ele crescesse. Eles todos sorriam timidamente. Obrigado por seus doces rostos sorridentes. Nesta vila havia um conto que passava de geração para geração. Era um conto de louvor do primeiro Lorde do castelo que combateu o paganismo neste lugar. Graças a esse Lorde esta vila existe e podemos continuar vivendo em paz. Geralmente esse conto é contado por avós para seus netos enquanto a mãe e o pai das crianças estão no trabalho. Na casa ao lado a vovó contou para sua neta enquanto tricotava. E um dia aquela neta provavelmente também seria uma avó e contaria o conto para sua neta da mesma forma. O verdadeiro Lorde do castelo era um homem de um forte senso de justiça que protegia os aldeões mas já o atual Lorde Sir Ramon o tempo de colheita havia chegado. Parece que haveria uma excelente e grande colheita este ano que poderíamos vender a um bom preço na cidade vizinha. Com este dinheiro poderíamos comprar coisas que não são encontradas na vila como gasolina. Os aldeões trabalhavam todos juntos para carregar o caminhão com a safra excedente e apesar de ser um trabalho duro as crianças também ajudavam. O motorista pisou no acelerador e o caminhão se foi. Crianças devem ser valorizadas é o que todos na vila crescem sabendo. Todos desejam apenas que suas crianças sejam fortes e saudáveis. Quando todo o trabalho estava feito o sol já estava se pondo. Amanhã é o festival da colheita eu deveria ir dormir cedo hoje e acordar cedo amanhã. Hoje é a celebração da colheita uma cerimônia para agradecer a natureza por nossa boa safra comer bem o quanto quiser dançar em círculos e depois de toda a diversão deitar-se no chão e observar o céu estrelado. E mesmo sendo tarde da noite as crianças têm permissão para ficar acordadas e brincar pelo tempo que aguentarem. Como é um dos dias festivos da vila os pais estão dispostos a deixar as crianças ficarem acordadas apenas esta noite. E como todos trabalharam tão duro eles aproveitam esse dia especial juntos. Algumas pessoas leem em voz alta as histórias que escrevem famílias se reúnem e cantam em coral e algumas pessoas contam para aquele alguém especial o que sentem por ele. E finalmente o homem com o violão toca sua canção e canta sua canção de agradecimento pela boa colheita. Enquanto ele canta até mesmo as pessoas mais tímidas da vila participam e sorri enquanto a vila se une em felicidade. Por alguma razão o chefe da vila não apareceu este ano mas provavelmente o senhor Mendes esteja na igreja com o padre trabalhando duro e não conseguiu vir suponho. Por aqui as pessoas se juntam para cozinhar todos partiram de forma justa usamos a safra que cresce na vila leite das vacas ovos das galinhas peixes dos rios ingrediente que compramos coletivamente na cidade e então todos levam sua parte para casa. Meu irmão que morava aqui perto carregava seu carrinho com suas coisas e nós dois íamos embora com o sol nos iluminando através das folhas ouvíamos pássaros cantarem olhávamos as flores do lado da estrada e nos divertíamos conversando o caminho todo para casa ele amarrava o cavalo no portão ele carregava algumas coisas de nosso falecido pai que meu irmão ficara a cargo de cuidar já era minha hora de voltar para casa mas tinha sido ótimo passar um tempo com meu irmão como o chefe da vila havia anunciado que ele queria que todos nós da vila nos reuníssemos na igreja no próximo domingo eu lembrei minha esposa e minha filha que tínhamos que ir depois que o chefe da vila havia terminado Lord Cedder começou seu sermão Lord Cedder era uma pessoa que o chefe da vila respeitava e reverenciava e era o líder da organização religiosa Los Iluminados ele havia vindo para cá especialmente pelo nosso bem dos aldeões e fez um maravilhoso sermão que durou horas é aí que começou a merda depois que apareceu esse cara e putz cara em vez de apenas tentar purificar o sangue pecaminoso de descrentes como nós ele tentou nos ensinar como limpar nossas almas e encontrar o verdadeiro caminho para a felicidade fez o travo dele isso é que toda religião humano fala para purificar nosso sangue pecaminoso nossos corações tinha que se tornar um só tínhamos que botar um fim a nossa linhagem sanguínea impura todos os aldeões ficaram em fila para receber o sangue sagrado agora era a vez do meu irmão de repente ele olhou para mim e gritou irmão me ajude ele estava se recusando a participar da cerimônia para todos nós aldeões nos tornarmos um só era obrigatório que ninguém se recusasse todos os presentes consultaram o gentil chefe da vila e o Lord Sadler a respeito do que fazer depois de terem falado com a família do meu irmão eles também aceitaram a cerimônia meu irmão aceitou pouco depois neste dia os aldeões souberam da verdade o primeiro Lorde do castelo ficou com inveja dos iluminados e tentou ficar no caminho de suas boas ações e o Lorde Ramon para restaurar as relações com a organização religiosa havia contribuído grandemente para a causa deles o que significa que o conto passado de geração para geração era nada mais que uma grande mentira fico pensando se o obstáculo estava fora do caminho deles agora minha esposa tossiu e deixou a preocupação surgir em seu rosto pouco depois de jantarmos minha filha de repente começou a espumar pela boca seu rosto estava desfigurado como por uma terrível dor e seus membros estavam tremendo furiosamente eu tenho que ajudá-la oh meu Deus o que eu deveria fazer minha filha minha preciosa filha está morta eu olhei para minha esposa ela apenas continuou com um inexpressivo olhar em seu rosto simplesmente não posso acreditar no que acabou de acontecer eu me recuso a acreditar minha cabeça começou a doer como se estivesse prestes a rachar em duas era como se todo o sangue do meu corpo estivesse fervendo com uma febre terrivelmente dolorida no momento seguinte eu repentinamente ouvi a voz da minha filha na minha cabeça e meu corpo inteiro começou a tremer seu lixo sem valor eu corri até a casa de meu irmão mais rápido que pude havia algo de errado com seu filho ele estava doente de cama e em volta de sua boca havia evidências de estar tossindo sangue eu perguntei a ele e ele disse que seu corpo inteiro doía seus olhos se fixaram em mim manchados de sanidade e eu tapei meus ouvidos tentando evitar suas palavras de dor nos dias seguintes todas as crianças da vila haviam morrido nossas preciosas crianças haviam partido não havia sobrado uma sequer nenhuma o número de adultos que estavam enlouquecendo ou que haviam perdido todos os sinais de emoção estavam crescendo rapidamente alguns ficavam fazendo coisas estranhas alguns se recusavam a comer e outros ficavam resmugando como se estivessem amaldiçoando alguém sumiam por um tempo e depois voltavam nesta manhã eu também tosse sangue nós recebemos uma mensagem do chefe da vila a vida de Lord Saddler pode estar em perigo se alguém começar a bisbilhotar aqui mate-o mate quaisquer intrusos à vista a cabeça de um dos homens à minha frente se dividiu em duas para nosso grande Lord Saddler por favor abençoe-nos com a sua próxima ordem a vila agora está tomada pelo medo com pessoas que perderam seu rumo pessoas conspirando pessoas que buscam conflitos e galera essa é a história que nos é contada por esses textos a história nos dá várias informações interessantes sobre os aldeões que não são possíveis apenas interpretando as imagens e é legal de ver que eu estava certo em muitas das minhas interpretações nos vídeos passados além do texto é possível ver que ele é narrado por uma pessoa por um personagem da história e ele era um dos aldeões que virou ganado no final como podemos concluir e supostamente o narrador seria Rodrigo Madrazo o autor dos desenhos pois nos desenhos tem a assinatura Rodrigo Madrazo no começo achei que realmente era o desenhista original que desenhou realmente no mundo real mas não é o personagem nesse mesmo vídeo eu ia fazer uma análise agora do texto porque agora eu só li o texto mas enfim tem muita coisa que ali fica meio obscura mas eu farei no próximo vídeo por hoje ficamos apenas com a história narrada o próximo vídeo será sobre a análise dos textos e provavelmente será o último vídeo sobre a história dos ganados que eu irei juntar tudo toda a informação que eu tive até aqui todas as minhas interpretações junto com essa história para ver o quadro completo se essa história é oficial realmente então as coisas tem que se encaixarem então se você não assistiu ainda assista Ganados a origem nesse vídeo eu falo as minhas interpretações das imagens sem saber da existência desse texto fiquei sabendo depois e muita coisa bateu e claro o mais importante veja o vídeo crianças a teoria pois o texto apenas revela como as crianças morreram que é algo que eu já tinha quase certeza só analisando as imagens mas o texto não explica porque não há vestígios delas no game então veja lá que eu explico isso com a teoria esse vídeo vai ficando por aqui muito obrigado a todos que assistiram deixe seu like se você não deixou se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe o vídeo para nos ajudar na divulgação e para eu continuar fazendo vídeos com essa qualidade master falando aqui beleza falou e valeu até o próximo vídeo é nós nós esse é o Mythos Master Reserves para vocês a respeito aí dos ganados a continuação eu estarei vendo obviamente o outro vídeo que ele estará falando a respeito a continuação deste tá gostei pra caramba como sempre o vídeo que ele traz é muito de boa qualidade a pesquisa que ele fez foi muito boa também ele teve uma grande ajuda desse pessoal também que já tinha pesquisado antes e mesmo assim cara top de linha da forma que ele fala eu gosto muito dessa interpretação tá de parabéns aí o Master Reserves eu que sou um amante Resident Evil eu estou meio que aprendendo mais a fundo a história do game como eu falei pra vocês eu sou um cara muito objetivo quando se trata de games quando eu jogava eu não queria saber da história eu já queria saber logo do objetivo de chegar logo no final e acabou entendeu eu não sou desse estilo de ficar pesquisando e ir até o final mas eu estou gostando eu confesso que estou gostando muito dessa história essa aqui foi bem de certa forma comoventa também porque mostra ali como eles eram antes um povo poxa muito bonito ali todo mundo unido um povo poxa muito bacana ali tudo família e de repente do nada chega um cara que acaba com tudo engraçado mas enfim galera eu vou ficar por aqui vou deixar esse link que eu acabei de assistir o vídeo do Master Reset na descrição do vídeo como sempre deixo créditos a ele vai lá deixar o like para o cara para ajudar ele no trabalho dele e eu vou ficar por aqui muito obrigado a todos aguardem meus vídeos do Negão não sei se vai ter outro hoje ou se é só amanhã mas só aguardem então é isso até a próxima e valeu eu não sei como é que tem gente que gosta desse canal do Alexandre na área até parece que eu gosto de se inscrever nisso oi bom já que você gosta de falar merda então né não não peraí não não peraí